Se tarde se acende, eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são merosórios E a prioridade é viver bem Pegue as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então passa, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Bom é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou continuar, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, não esquecer nunca mais Hoje eu vou continuar, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Agora pra vista, quando vira o jogo Vira o jogo, pra mim você valeu Pode ter que ser segredo e sei que a lei Que não é o dobro Não deixa a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo histórias Não prova pra ninguém Se me olha pra trás Hoje eu vou continuar, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, não esquecer nunca mais Hoje eu vou continuar, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, não esquecer nunca mais Tudo vai ficar bem, não esquecer nunca mais Tudo vai ficar bem, não esquecer nunca mais Hoje, as vezes, ou dia das vezes, ma, ma, ma O ser humano é fraco, mentirão, se vale, sofrimento é sem crise Até que os admiram, são esses que revivem quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde moro, só segui o enredo Vou viver sem segredo, sem prova pra ninguém Se torna pra trás, hoje eu vou curtir, pra ninguém nunca vai O que eu vou ficar bem, se me esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir, pra ninguém nunca vai Vamos vir além Vamos vir além Vamos vir além Vamos vir além Obrigado.